Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados foi criada em fevereiro de 2014. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o presidente eleito para o colegiado, é o deputado César Alun, do PRB de Tocantins. O Palavra Aberta é uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado César Alun, esse ano vai ser um ano mais curto para as comissões, mas primeiro eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, quais vão ser as prioridades da comissão neste ano? Olha, as prioridades são muitas, mas nós temos que escolher dentro das prioridades aquela que é a maior prioridade para o esporte brasileiro. Dentro desse quadro, nós entendemos que uma avaliação mais efetiva e uma conclusão sobre o Plano Nacional do Desporto me parece ser aquilo que é de maior necessidade do esporte brasileiro. O que inclui esse plano? Inclui o planejamento do esporte brasileiro para as próximas décadas. E dentro do plano, existe algo que me atrai muito. É porque nós temos dados que mostram que 54% da população brasileira é sedentária, não pratica nenhum tipo de atividade física. E que nós perdemos muito quando nós lá atrás retiramos da grade curricular, nas nossas escolas de nível fundamental e de segundo grau, a educação física como uma matéria obrigatória. E isso fez com que as pessoas abandonassem essas atividades físicas. Portanto, nesse plano trata-se disso, a volta da educação física nas escolas. Acho que é extremamente importante, não só para combater o sedentarismo, mas também para a descoberta de novos talentos e para que a gente melhore o relacionamento dentro das escolas. Hoje, parece que a droga tem um maior efeito do que o esporte dentro da escola e isso é impossível a gente admitir. Inclusive, é necessário também, sei lá, pelo esporte de base, né? E com a educação física, talvez, traga de volta esse incentivo ao esporte de base. Justamente. É o que eu digo de dar oportunidades aos pequenos, né? Tem tanto talento espalhado por esse Brasil afora e que não tem nenhuma oportunidade. E nós podemos fazer isso através dos Jogos Estudantis, que sempre foi uma visão da minha adolescência, eu participava muito disso. E sei o quanto isso foi importante. Então, talvez agora, tendo essa oportunidade de poder fazer esse trabalho, eu vou estabelecer isso como uma grande prioridade. Uma segunda prioridade seria o tratamento adequado para as Olimpíadas, que ocorre esse ano no Brasil, no Rio de Janeiro. É extremamente importante nós tratarmos do legado das Olimpíadas. Nós não podemos aqui achar que tudo que está sendo gasto, com todos os centros esportivos que estão sendo feitos, as arenas de competições, e que isso vai ficar aí depois ao relento. É preciso dar utilidade. E acho que a comissão tem um trabalho importante para isso, de discutir e de planejar essas atividades. E bem como aquelas cidades do interior do Brasil, que não tiveram oportunidades de ter nenhum legado da Olimpíada, a hora é agora. Tem que levar, nem que seja um pequeno centro de iniciação esportiva. Então, acho que esse é um trabalho que a Câmara deve fazer, deve estabelecer como prioridade. E a terceira prioridade, se tiver tempo, já que você me disse que o tempo ficou curto e ficou, as comissões atrasaram 60 dias para serem implantadas, e ainda temos um ano eleitoral que promove um certo esvaziamento da casa. Mas eu ainda acho que tratar de um projeto que tramita na casa, que trata da redemocratização das instituições desportivas, ou seja, ligas, federações, confederações, é preciso dar um tratamento diferenciado e fazer a democratização. Não é possível mais que uma pessoa se eleja para uma federação e se torne ali um cargo vitalício. Transforme a federação em uma capitania hereditária. A comissão também vai ver o repasse de recursos para essas federações. O repasse de recursos para procurar também saber a sucessão. Nós não podemos interferir no regimento interno de ninguém, mas é preciso legislar. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque se a gente não tiver coragem de enfrentar pelo menos isso, como é que fica a situação? Esses escândalos que está aparecendo o futebol da CBF, da FIFA, acontecem também em outras confederações. Talvez é porque não tenha tanta importância e não seja a paixão dos brasileiros como é o futebol. Mas nós poderíamos ter evitado tudo isso se não tivesse perpetuado no poder essas pessoas que hoje são acusadas de tantos tismandos. Com certeza. Agora, deputado, a comissão também vai acompanhar os trabalhos da CPI, da MAF e do futebol, que está em tramitação aqui na Câmara? Claro. Embora não seja especificamente de obrigatoriedade da comissão, mas vários membros da comissão são membros da CPI. E acaba havendo aí uma utilização do trabalho da CPI com o trabalho da comissão. E é evidente que isso é interessante para nós. Houve já a CPI no Senado, as pessoas acham que lá não tivemos uma conclusão adequada, voltou agora para uma CPI na Câmara. É preciso investigar, aprofundar essas questões. Mas acho que em função do que ocorreu com o governo americano interferindo e já promovendo essas prisões e tantas coisas, parece que não há nada o que se fazer. Já resolveram por lá. Mas eu acho que tem muita coisa para se fazer no Brasil ainda e essa CPI vai oportunizar isso. Um outro tema também é o esporte feminino. Aqui no Brasil, os recursos para a área feminina sempre foram bem reduzidos. Como é que a comissão pode tratar disso? Olha, eu sou até suspeito porque eu sou um defensor. Eu de dois anos para cá, eu tenho dito que se a gente quiser manter a esperança de ser campeão numa Copa do Mundo, tem que ser na de futebol feminino. Porque a coisa não anda boa lá para o outro lado. E é preciso investir mais. A gente sente a carência muito grande. Eu sou de um estado pequeno e que moro numa cidade do interior. Então, eu consigo conhecer as pessoas pelo nome, pelo sobrenome, o que cada um faz, o que cada um gosta, e eu participo intensamente da vida da minha cidade. Então, eu vejo nos finais de semana quantas das pessoas se mobilizam para ir num local improvisado, se transformando em praça esportiva, praticando o seu esporte, o tamanho dos torcedores, o envolvimento das pessoas, e lá não chega nada. Às vezes, tem dificuldade de ter uma bola. Então, tudo que se gasta no esporte não chega na base, não chega nada. E no Brasil, as outras modalidades esportivas, várias modalidades esportivas estão assim, sem esse apoio. O vôlei, por exemplo. O vôlei, por exemplo, que já trouxe tantas alegrias para o Brasil, já teve medalha de ouro, campeonatos mundiais. Esses ainda conseguem algum tipo de patrocínio, alguma coisa, pelo destaque que conseguiram fazer, o judô faz, mas quantas modalidades nós temos abandonadas. E o próprio futebol, que é a paixão do povo brasileiro, quando você olha pelo interior do estado, lá não chega nada. Então, eu hoje mesmo tivemos uma reunião com os colaboradores da comissão, no sentido de que ninguém é proibido de dar ideias, de fazer projetos, e de encontrar um meio de fazer chegar na base algum tipo de apoio. E o esporte feminino precisa muito disso. E eu vou apostar nisso. Se eu puder encontrar meios de ajudar, não tenho uma dúvida que nós vamos fazer. Agora, tem um outro tema que é muito preocupante nessa área de esporte, que é da torcida organizada. Já foi feito o estatuto do torcedor, mas mesmo assim as pessoas ainda têm dificuldade de levar a criança para os estádios, porque ainda não tem uma segurança. Já existe algum projeto tramitando na Câmara sobre o torcedor? Tem vários projetos tramitando, e nós temos alguns que já estão prontos para a votação, com o relatório pronto, com o parecer pronto, e nós devemos votar nessas próximas duas semanas. Dos mais variados tipos. Mas a gente sempre procurando um acordo entre todos os interessados, para que a gente não dificulte o acesso do torcedor ao estádio, mas que também a gente não permita mais esse tipo de violência do estádio. Esse é um absurdo. E essas torcidas organizadas têm sido a dor de cabeça de muita gente. Têm sido a dor de cabeça dos dirigentes de futebol, de torcedores, da segurança pública em geral, e nós vamos encontrar, através de alguma lei, uma maneira de melhorar. Mas a gente sempre sabe que a lei não é o suficiente. É preciso realmente um processo de educação. Nós não podemos mais permitir que aqueles marginais queiram se disfarçar de torcedores, de torcida organizada, para ir mostrar dentro do estádio toda a sua revolta e todo o seu desejo de violência. Isso a gente precisa impedir. Está certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Nós conversamos com o deputado César Alun, do PRB de Tocantins. Você pode acessar esta e também as outras edições do nosso programa pelo site. É no camara.leg.br. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.